E os bandidos estão cada vez mais ousados, né? Usando de muita esperteza para o mal. Artimanha para poder agir, assaltando, dando golpe nas pessoas. A gente tem um campo favorável que é a internet. E tem também a falta de conhecimento, às vezes, da população de modo geral, que lida com o público. Eu estou falando de crimes no comércio. Aquele que está passando troco, recebendo dinheiro e que é vítima do tal do golpe da nota falsa. O tal do golpe da nota falsa. E agora esses golpistas não repassam somente notas falsas de valores altos, como se estava acostumado a ver. Nota de 100, nota de 50 reais, que a polícia fazia grandes apreensões, somente nota alta. Eles agora estão falsificando notas pequenas de 10 de 5 reais. E, segundo a polícia, isso é para enganar, de fato, pequenos comerciantes. Em Cajueiro Seco, um homem foi preso com drogas e mais de 200 reais em todo dinheiro falso. Solta aqui! Foram equipes da Rádio Patrulha que aprenderam essas notas de 5 e 10 reais, que totalizam 235 reais. Elas estavam na casa de Anderson Mauro do Nascimento, de 28 anos, mais conhecido como Rato. Ele mora no bairro de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. A PM chegou até ele após receber denúncias de tráfico de drogas. Nós conseguimos identificá-lo ainda na rua e, quando chegou na residência, nós encontramos uma pequena quantidade de maconha e as notas falsas que chamou a atenção. Ele alega que eram notas que o filho dele, pequeno, utilizava para brincar. O suspeito foi levado pela PM para a Polícia Federal, que vai investigar como essas notas chegaram até ele. A história que o suspeito contou para a PM, de que o dinheiro era falso para o filho brincar, isso não cola nem para a PM, muito menos para a PF. Não convence de forma nenhuma, em razão de que, geralmente, as pessoas que são usuárias de drogas ou até mesmo traficam drogas, eles investem em outra modalidade criminosa, como é, por exemplo, comprar notas falsas para poder repassar essas notas e fazer dinheiro. Esses valores menores, esses falsários fazem isso exatamente para fazer pequenas compras em determinado estabelecimento, onde, geralmente, são pessoas simples, humildes, que, às vezes, não estão acompanhando, nem sabem identificar uma nota falsa ou a verdadeira. Então, eles ficam só no prejuízo. Repassar notas falsas é crime e, por isso, é preciso ficar atento para identificá-las. Uma nota falsa, a textura costuma ser lisa. Eles não conseguiram ainda falsificar o papel que é feito pela carta da moeda. E, numa nota verdadeira, ela é áspera, o papel. E, se você passar o dedo por cima, vai perceber até a saliência dos itens de segurança. Segunda, a textura, a gente dá a impressão dessa nota. Numa nota falsa, as impressões não são tão vivas e vibrantes, as cores não são vivas, são tão vibrantes, como era uma nota verdadeira. Terceira, a textura, se receber duas ou três notas, verifica a numeração. A numeração, se for falsa, é tudo repetida, a mesma. E não existe nota que tenha a mesma numeração. É muito importante as pessoas saberem que tem um aplicativo chamado Dinheiro Brasileiro, feito pelo Banco Central. O aplicativo é este aqui. Ele está disponível nas plataformas Android e iOS. Através da câmera do celular, ele escaneia a foto, depois marca em vermelho os pontos que comprovam que a nota é verdadeira. Se essas bolinhas vermelhas não aparecerem, a nota é possivelmente falsa. Tem um recurso melhor agora, principalmente para quem trabalha no comércio. Porque eu já vi muitas vezes, até posto de combustível, você vai pagar o valor do abastecimento do carro, aí pega o fretista, o dinheiro aqui, bota no contraluz, passa o dedo, olha a marca d'água no contraluz, passa o dedo para ver se a nota é verdadeira. Mas agora o bandido com artimanha, utilizando de artimanha, procura recursos para poder deixar a nota falsa muito mais próxima da real. Então, tem esse recurso agora do celular, Giovanni Santoro, trazendo esse serviço para a população. Todo mundo, como tem o celular, é importante baixar. Quem lida com o comércio, dinheiro que Petrúcio vai molhar as palavras mais tarde, ele me emprestou. Só para eu ilustrar aqui o exemplo, viu? Mas esses 20 reais é dele, né? Dinheiro para molhar as palavras mais tarde. Deixa eu botar mais aqui no bolso, não. Ai, que conversa quando sair daqui. Não, tome, tome, tome. Fazer isso com você, não. Valeu.